Eu procuro analisar primeiramente, focar na qualidade de ensino da escola, né, ter um bom relacionamento principalmente com professores, com a equipe também administrativa, né, que fazem parte do setor financeiro e também com os alunos, com a equipe pedagógica, com os secretários e não centralizo as coisas em mim. Acho que o bom gestor, ele tem que delegar, né, funções para pessoas de sua confiança. Outro fator importante, primeiramente, quando assume-se uma direção, né, analisar o âmbito escolar, olhar o ponto positivo e negativo. Primeiro, a organização. A organização, ela começa da base. A base, quem somos? Somos nós, diretor, diretor auxiliar, a equipe pedagógica, a secretaria, a biblioteca e professores. Nós temos que ser organizados, ter cada um, ter um bom relacionamento para que a escola possa ter um bom desempenho e todos nós falarmos aquilo que diz no regimento, falar na mesma coisa, ou seja, no linguajar, falar na mesma língua. Todo mundo proceder da maneira que deve, né, encaminhar a escola para um sucesso. Outro fator importante, o dinheiro que vem do governo estadual e do governo federal. O diretor tem que saber também administrar as finanças. Por quê? Ele tem que fazer pesquisa de preço, aonde for o viável, ele vai comprar, delega a pessoa para pesquisar, aí vai trazer para você, você vai analisar e vai saber gastar o dinheiro que o Estado manda. Então, pela minha experiência, eu diria para um gestor que está assumindo agora, primeiramente, ele olhar o perfil da sua escola, olhar o perfil dos alunos que frequentam a sua escola, traçar um plano, uma meta, né, a partir dali também fazer uma reunião com todos os segmentos da escola, né, fazendo essa reunião, ele não pode centralizar tudo em si, ele tem que achar as pessoas de confiança e delegar funções a ela, mas na hora de resolver e de assumir a responsabilidade é dele, a pessoa traz até ele e ele vai definir qual caminho ele deve tomar para atingir o objetivo que ele quer e que todos queremos, que é uma educação de qualidade. Legenda por Sônia Ruberti